Lágrimas vai quem já passou no sofrimento Coração bate acelerado, mó saudade Na minha vida toda só tive arrebento Família minha, meus amigos de verdade Era muito longe, às vezes não tinha visita Graças a Deus os companheiros lá da ilha Sempre chegaram e nunca esqueceram de mim Em qualquer situação eu ia até o fim Mas mesmo assim a saudade continuava A depressão dominava na madrugada E lá no pátio na direta andava só Os companheiros diziam conversa que é melhor Não diga igual aos outros, tava fazendo uma letra De uns amigos meus que estão bem lá no céu No mesmo dia tinha tracado o SEDEC Do meu pai escrito Eduardo a saudade é cruel Você seguiu essa vida porque tu quis Eu e sua mãe que te amamos estamos aqui Infelizmente tu se encontra aí lá do outro lado A nossa vida aqui fora tá infeliz Caem lágrimas Caem lágrimas E vão embora No rosto rolam, rolam, rolam várias lágrimas Caem agora E vão embora De quem te adoram, no rosto rolam De quem te adoram, no rosto rolam Lagrimas Lagrimas De novo, se liga na letra Lagrimas Em qualquer situação Nós ia até o fim Mas mesmo assim a saudade continuava A depressão dominava na madrugada E lá no pátio na direita andava só E os companheiros diziam Conversa que é melhor Não diga igual aos outros Tava fazendo uma letra Dos amigos meus que estão bem lá no céu No mesmo dia tinha tragado o Sedex Do meu pai escrito Perdoar da saudade é cruel Você seguiu essa vida porque tu quis Eu e sua mãe que te amamos estamos aqui Infelizmente tu se encontra aí A nossa vida aqui fora tá infeliz Caem lágrimas Caem agora E vão embora No rosto rolam 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 Várias lágrimas Caem agora E vão embora De quem te adoram No rosto rolam Lágrimas De quem te adoram No rosto rolam Lágrimas Rolam 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 Rolam